Fala Racers! Fala Racers! Fala Racers! Esse é o minuto performance número 60! Fala Racers! É muito prazer estar falando com vocês aqui hoje no nosso minuto performance número 60. A gente ia fazer um especial de um ano e tal, mas aí acabou não rolando fazer da forma como a gente queria e a gente esperou chegar num número fechado aí, 60 programas, pra aproveitar e agradecer a vocês. Tudo isso que virou o minuto performance. Minuto performance nasceu sem pretensão, sem grandes pretensões de virar o que virou hoje. Era mais uma questão da gente mostrar os produtos, testar os produtos e ter um canal de comunicação com os clientes da Metal Horse. E pô, hoje a gente tem os vídeos com 30, 40 mil visualizações. Era uma coisa que realmente a gente não esperava que fosse tomar essa dimensão toda. E isso é graças a vocês que assistem, que acompanham, que dão dicas, que reclamam, que falam e que estão junto da gente em todos esses programas que a gente fez. Eu queria aproveitar pra agradecer algumas pessoas em especial que ajudaram muito em todo esse processo do minuto performance ou participando diretamente dos programas ou indiretamente. Então, em primeiro lugar eu queria agradecer a todo o time Metal Horse que sempre trabalhou junto e muito unido aí pra conseguir entregar esses programas sem falhar nenhum. Eu queria agradecer também ao pessoal da Bell Keep, Ricardinho, beleza. O pessoal da Batistinha, Performance, Fernando, todo o time da BTS Performance. Queria agradecer também ao pessoal do Romera, da oficina do Leandro Romera, que também sempre foi parceiraço nosso. O pessoal da NSC Garage aqui de Santos, Quintal de Casa, que também sempre abriu as portas pra gente trabalhar junto com eles no minuto performance. Também o pessoal da Carlos Alves, Race Team, o pessoal da Pardal, Race Team, o pessoal da Dogs Garage de Santos. E, pô, é muita gente. A gente sempre acaba esquecendo algum nome. E se eu esqueci alguém, peço perdão. Que, pô, vocês sabem que todos foram importantes aí pro desenvolvimento do minuto performance. Então, racers, muito obrigado e espero que a gente continue aí atendendo ao que vocês acham legal e entregando um programa que seja bacana pra vocês. Aproveita aí pra deixar dúvidas, sugestões e tudo mais. Pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou mandar no e-mail contato arroba metalhorse.com.br Valeu! Pô, o que você tá fazendo aí? Não, bicho, vai pra casa, não tem mais nada. Isso aqui não é filme da Marvel, não, pô. Não, pô, é sacanagem, né? Você fica até o final do vídeo. Pô, isso é raro. Então, vamos fazer o seguinte, pra você que ficou até o final do vídeo, só nessa semana, só entre esses dias aqui, só nessa semana agora, você vai ter 10% de desconto em qualquer produto da Metal Horse comprado direto no site. É só digitar o cupom que tá aparecendo aqui no vídeo. Beleza? Valeu, racers! Brigadão! Tchau! Tchau! Tchau!